Olá pessoal, eu sou Mário Frias, estou aqui nesse paraíso que é a Patagônia Norte do Chile. Não podia ter sido mais bem recebido do que nesse lindo hotel aqui, Loberias del Sur. Dá uma olhada nessa paisagem sensacional e fica o convite para vocês. Quando vierem a Patagônia Norte, fiquem nesse hotel maravilhoso. Um beijo, fiquem com Deus!